Bom dia. Gente, eu queria saber se alguém sabe me informar, aqui é a esposa do Galego, do rapaz que se mataram, conhecido por Gerail, se onde é que vai ser o velório dele, se alguém sabe me responder. Se alguém souber de alguma notícia onde é que vai ser o velório dele, me avisa aqui pelo grupo. Mulher, como é que você é a esposa do homem que mataram e não sabe onde é o velório do seu marido? Tu menta! Eu sou eu porque eu sou casada, no papel, no civil, perante a justiça eu sou a esposa dele. Agora as outras não é namorada, a esposa legítima sou eu. Por isso que eu não sei. Se você não sabe, não pergunta, não fala nada. Minha senhora, não precisa de ignorância, viu? A pena foi a minha mãe que te respondeu aí porque é o seguinte, como é que você é a esposa do finado e não sabe onde é que seu marido está sendo velado? Não precisa você me chamar de jumento nem minha mãe, porque se você chamar não dá certo, viu? Você presta atenção aí, você é tão ignorante, que é muito feio, você não estudou não? Por que não responde as coisas direito? Apenas a gente perguntou uma notícia. Se você não sabe responder, não precisa de ignorância também, não. Eu sei onde é o relógio dele, eu sei onde é que vai ser o relógio dele inteiro, eu sei onde é, viu? É no cemitério, pode ir para o cemitério que é lá, que vai ser enterrado, viu?